Fala aí pessoal! Beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, chegou a loot box. Olha aqui ó, ovelha indo ao matador, então vamos gravar. Obtenham o Kevin Butcher e a K117 blindado. Vamos ver ela aqui. Revocação de amigos aqui ó. Aqui pra ganhar os personagens. Não. Mas vamos lá na... Vamos aqui na caixa que chegou rapaziada. Caixa Quartel General. Vem esse açougueiro entalhador. Caralho, tá top hein? Gostei. Uma K117 blindado. É! Mais ou menos, mais ou menos, bem mais ou menos. Uma cordite rajada. Caraca, essa tá linda hein? Essa cordite eu quero, vem em mim. Uma pistolinha rajada. Um machado rajada. Trapmine rajada. Paraquedas. Bolsinha. Um pingente olho de águia. Terrence Bricks catacumba. Fazendo trabalho, vamos ver isso aqui ó. Hum, isso aqui é da hora hein? Isso aí é eu carregando zika. E aqui várias armas. Vamos aqui, eu sei que as 10 primeiras vai vir uma. Eu quero personagem rapaziada, essa cordite. Mas vamos ver. Vamos lá, 10 primeiras. Olha no lance. Eita, a caixa tá com todo 990. Quem viu isso? Tem que acordar, gente. Mec... Mec... Mecizada. Caraca, eu queria. 10 primeiras ela, agora vamos lá, mais mil. Caraca, tá muito caro essas caixas. Bora. Paraquedas. Bora. 30 caixas, 3 mil. Mano, mil por caixa é foda. Que isso, bora. 40. Vem, 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 vem. 50, bora. 50 vem em mim. Personagem, personagem. Ah, que isso, cara. E agora eu vou ter que ir na fé até aí? Vamos lá, 60. Vamos lá, 70. Caixa de 17. Mec. 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 Pô, quero personagem, clã. Falta só o personagem, velho. 88k, meu Deus do céu. Pistola, clã. Não quero pistola, velho. Mano, falta só o personagem. Vamos, 100. 10 mil code points, meu pai amado. Meu Deus. 90. Agora é 100. 10 mil agora. Oh, meu pai. Açougueiro. Junto com a K47 que mudou. Vou fazer um vídeo amanhã. Mano, 10 mil sem caixa. Meu Deus do céu. Essa foi difícil. Meu Deus do céu. Açougueiro. Entalhador, mano. Meu Deus. Essa foi hard. Rapaziada, tem muita arma pra me mostrar, então eu vou fazer dois vídeos. Primeiro eu vou mostrar esse personagem aqui no BR. Depois eu faço a K117 junto com a Cordite. Coloco uma pistolinha. Me pego o machadão e mostro. Vou mostrar o Terranse e o açougueiro. Bora ver aqui no BR. Meu pai amado, o que que é isso? Eu nem joguei BR até hoje, vocês acreditam? Vamos trocar aqui, ó. Armamento, personagem. Vamos achar aqui, ó. O açougueiro. Equipar. Vamos ver se ele vale tudo isso que eu gastei, rapaziada. Eu acho que não vale tudo isso não, né? Mas simbora. Vamos embora. Mano, que caixas são essas? Caraca, mano. 10k certinho. Mas tava vindo um item épico. Tá certo esse item épico. Só que, pô, custa mil. Mil tá aqui. Mil tá hard demais. O personagem tá aqui, ó. Ele tinha até que falar sozinho os personagens aqui, ó. Personagem é legal. Ele é muito top. Mas, pô, milzão é foda, pô. Milzão dói o bolso. Lembra que eu vou jogar... Fazer outro vídeo com a gameplay das armas. Aí eu já aproveito o clã. E mostro... Mostro esse personagem segurando as armas. Porque num vídeo só vai ficar muito grande. Então, faço dois. Então, vocês já tão vendo esse. Sabe que vai ter outro vídeo daqui a pouco. Todo mundo ajudou no Guitão. Vamos lá. Mostrar o Terranse. Terranse, na verdade, né? É tanto aqui que até xa ele, hein? Eu não gostei desse novo jeito de procurar personagem. Minha opinião. Eu não peguei o do Catacumbas. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dez mil codepoint. Então, vamos tentar pegar pelo menos mil likes. Vamos compartilhar pra todo mundo, mano. É isso aí. Tamo junto. Abraços do burguês. E é nóis. Valeu. Tchau. Tchau.